A loja Erva Doce Calçados, como sempre, está com novidades. Para esse Dia das Mães, nós temos aqui muitas opções e vamos mostrar alguns looks de opções que você pode presentear sua mãe, sua namorada, sua irmã, enfim, todas que merecem um presente especial. Josi, esse aqui, para iniciar, é um look maravilhoso, que ele tem aí tendência para dia, para noite, como é que procede? Tudo bem, Josi? Tudo bem, Silvana, boa noite. Esse look é nos tons nude, né, que está bem alto no inverno. Ele dá para você usar durante o dia, com sapato de salto mais baixo, né, que você pode ver ele no salto mais baixo, nos tons nude, com uma bolsa marrom ou um cinto marrom, pode jogar um outro tom de cor que a pessoa preferir, não precisa ser jogar o marrom, né, ou um pepitu um pouquinho mais escuro do que o tom de nude, para que possa usar à noite, se tiver um evento, né, uma reunião, alguma coisa. Exatamente. A peça branca, ela casa muito bem, né, tanto de dia quanto à noite, joga-se bem as peças e essa cor, como você falou, é uma tendência forte com o marrom para o inverno, né, Josi? Silvana, tons de nude, ele encaixa muito bem com o marinho, que está bem alta nesse inverno, com o bordô, com o chumbo, com o preto, com o branco. O nude, ele encaixa em qualquer tom. Josi, o nosso câmera, ele filmou diversos calçados que são, né, realmente a tendência aí do inverno, o que é plausível aí nessa nova estação, o que se pode levar sem medo para casa? É, Silvana, o meia-pata está bem alta nesse inverno, como ele esteve no verão, ele dá o conforto à mulher, né, ele dá um conforto para a mulher ficar o dia inteiro em pé, e ele te deixa mais alta, mais impotente, mais, né, eu... E as botas também, que também tem em meia-pata, elas estão em cores marinho, vermelha, preto, até o púrpura, que é aquele bordô que está bem alta também. Neste momento, a Josi vai nos informar sobre esse look aqui, que pode ser usado durante o dia, pode usar em uma outra ocasião, sempre seguindo as tendências de inverno, né, Josi? É isso, Silvana, esse look, ele está mostrando uma saia de cintura alta, com um blazer, que casualmente você joga com uma calça jeans, com uma calça chumbo, ou mesmo colocando em cima de um vestidinho básico. A camisa branca, que é um coringa para o armário, né, uma camisa normal, ela pode ser usada como uma encharpe, ou mesmo como uma gola, ou uma estola mesmo, onde pode ser jogada em cima, mais caída em cima do ombro. E essa bolsa, essa bolsa aqui, ela também segue bem a tendência de inverno, né, Josi? É, porque é uma peça mais pesada, é pelo de bicho, na cor preta, que vai com qualquer tom de roupa, que estão muito no cinza, no chumbo, no bordô, e o preto vai com qualquer tom. Assim como o calçado? É, o calçado, os abutinados estão bem altos para esse inverno, para usar com meia, fio 40, ou mesmo com uma meia, quem gosta de usar sem meia também pode estar usando sem meia, ou com a meia fio 40. Então esse é um look que a pessoa pode usar tranquilamente durante o dia ou numa ocasião à parta. Esse look dá para você ir para uma reunião, sair para uma festa, é um esporte firme. Neste outro look, Josi, a gente tem aqui uma vestimenta que dá para duas situações. Isso, Silvana, nessa situação de uma capa, ao mesmo tempo ela é um vestido, né, você joga ela com o cinto ou sem o cinto de uma calça, ou mesmo só com uma meia, uma bota ou um escarpão, ela fica perfeita para qualquer ocasião. Certo, ela até tem bolsos, né, onde dá todo um charme diferente aí. Isso, o zíper que está bem alta, e é uma peça que ela é versátil, porque você joga com um jeans, uma calça jeans, joga ela com uma capa, com um vestido para você, um baile, uma festa, um jantar, é uma peça bem versátil, assim, você joga bem ela. Esse sapato está maravilhoso com esse laço aí, dando todo um detalhe especial, hein? Silvana, o laço, ele entrou bem forte para o inverno, né, e vendo bem o vermelho, que é o vermelho carmim escuro, com esse salto metalizado no tom do sapato, que está bem diferente, uma peça diferenciada, que ela dá um efeito legal. E as pessoas, elas olham para esses looks, às vezes imaginam altos preços. E não é assim, né, nós temos valores aproximados, tanto num look quanto no outro, que não é aquilo que muitas pessoas pensam, né, Jô? Não, Silvana, é uma peça como essa, que eu te falei que ela é versátil, você joga em duas situações, uma peça de 300 e poucos reais. E você pode ver bem que o risca de giz, há muito tempo, e ele não cai de moda, ele passa os anos e ele continua entrando sempre bem forte. Desta vez, Jô, nós temos uma peça mais quentinha aqui, né? É, Silvana, nosso inverno está prometendo esse ano para ser bem frio. E essa peça é um casaco, onde você coloca ele, veste ele só com uma meia fio 40, ou mesmo em cima de uma calça, uma skinny, ou mesmo um jeans. Coloque uma camisa branca ou uma básica de gola alta, que fica perfeito, um look bem quentinho. Saindo daquele casaco de lã, a gente tem aqui uma opção em fio, né? Algo mais leve, mais quente ao mesmo tempo, né, Jô? É, Silvana, essa é uma roupa bem básica, né, dia a dia, né? Uma calça skinny, com uma básica de gola alta, e um casaqueto de fio que você põe em cima, em cima de uma básica, ou mesmo em cima de uma camisa branca, na cor rosê, que está bem alta no inverno, né? Com o sapato abutinado, o escarpão abutinado, bordô, para não ficar, como está colocando uma skinny, não é? É legal colocar um escarpão, né, do que bota, deixar, essa roupa também casa muito bem com jeans, uma bota também bem legal. Esse casaco, com essas pontas, que agora é muito tendência, né, para o inverno, com essa calça skinny, realmente dá um caimento e fica muito bonito. A gente pode ver atrás também, o caimento que dá, né, dessa peça, bem certinha com a calça skinny. Bem, desta vez sou eu que estou aqui com a roupa Eva Doce. Essa roupa que casa aí com essa estação de outono, algo mais leve, né, Josi? É, Silvana, você está usando, colocando um vestidinho básico, né, em bicho, que está bem alta, no marinho, com o nude, um cinto, se você não quiser usar o cinto, você pode deixar ele soltinho, né? Olha, que ele também fica barba. E um blazer, que o blazer está bem alto nesse inverno, que você joga em cima de um vestido básico, de um vestido de bicho, ou mesmo meia manga, para que você, no seu dia a dia, aquele friozinho leve só. Exatamente. Aqui, esse calçado também, ele casa muito bem com o marinho, com o azul, né? Isso, o nude, que fica perfeito, né? O nude com o marinho, o meia pata, que eu já havia falado, que é o conforto, né, para que a mulher passe mais tempo de pé. Ou seja, mãe nenhuma vai ficar sem opção para esse dia maravilhoso que está chegando, né? Isso mesmo, Silvana. A mãe, o pai que precisa, não está em dúvida do que dá para a mãe esse dia das mães que está por vir. Vem a erva doce, que é quem encontra umas dicas legal, umas peças legais, bem legal. Programa Em Alto Estilo Oferecimento Espaço Fiat Grupo Uniasel e Fomesul Tibum Academia e Pamplona Empreendimentos O lado perfeito da sua vida.